Prontinho. Terminei. Você tá pronta pro comício. É hoje que eu vou esmurrar os bolsominios. Ficaram a eleição inteira me chamando de comunista, petista, petralha, abortista, bandida. Não aguentava mais isso. Toma um pouco. Isso é pra você fugir da radiação dos bolsominios, sabe? Todo mundo tá tomando. O que foi, velho? Filha, o Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. Ele acaba de ganhar com mais de 55%. Todas as pessoas que foram contra ele estão sendo perseguidas nesse exato momento do Brasil. O apocalipse é real. Ai, caralho, é minha internet? Já censuraram? Negra, a gente tem que fugir do Brasil. Eu te falei, novizei. Eu falei pra você votar no sino. O fim do mundo é real e já bate na sua porta. Bolsonaro é eleito com mais de 50% dos votos da população brasileira. Já sira, minha filha. Pega os panfletos que se efeito é marina. E esconde tudo debaixo da cama e foge do Brasil. Eita, eu sou o Bolsonaro. Véia, o Bolsonaro quer explodir o Brasil. Vamos embora agora. Ele quer explodir só os petistas. Olha aqui, tava no WhatsApp. Ele ia explodir só o kit gay. Garota, você tá louca, querida. Eu sou gay e não existe kit gay. Não vem não, petista. E agora? Caralho, vamos pro Reino Unido logo. Eita, caralho. Meu Deus, tá parecendo o Bidborks e as pessoas tão se suicidando. Aposto que é bolsominion vendo as merda que ele fez. Ei, Jacira, trouxe visita. O que você trouxe essa velha bolsominion pra que eu te falei que eu não vou levar bolsominion nenhum? Negra, calma. Ela é só uma velha desinformada. Ai, ave maria, Jesus. Tá bom, coloca essa velha bolsominion lá, anda. Pode meter tiro. Isso, mete tiro nos bolsominions. Ele não queria arma? Eles tão tentando impedir que a gente saia do Brasil. Entra! Ai, rei. Amanhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não. Amanhã eu acordei e lutei contra um opressor. Pega o petista safado. Mas, gente, como assim? Vem, vamos pro campo. Vai? Mas, gente, eu voltei na Marina Silva. Me solta, homem! Ô, caralho, viu? Filho, fica calmo. A gente vai entrar na justiça. Ô, por favor, tenha piedade, bolsominion. Não faça isso com meu filho, não. Não faça isso com meu filho. O campo é a parte que a gente aluno e alojando as pessoas que foram contra o mito. Vocês estão aqui para seguir a família tradicional brasileira sem essa coisa de homossexualidade e menina veste rosa e menino veste azul. Eu sei que vocês não queimam rosca e a outra nem chupa checa, mas vocês estão aqui porque foram contra o nosso presidente e o castigo para isso é três chibatas todo dia. O que eu disse para não votar nesse coisa? Mas votaram a minha família inteira e eu tive que sofrer sozinha as consequências e estou aqui nesse conjunto levando chibatada no rabo. Uma militante. Sem militância aqui, garota. Agora o que vai passar no corpo de vocês é um censor de gay. Se você for gay, se você queima rosca, você vai ter que passar por uma limpeza porque você está radioativo. E o nosso presidente não gosta de homossexual e todo mundo aqui sabe. Só na televisão que fala que gosta para fingir também. Eita, esse daqui é viado. Não, sou não, gente. Pelo amor de Deus, eu sou só uma camponesa. Gente, o que é que tem errado de ser? Quantas vezes eu te falei, meu filho, para você comer uma xerequinha? Outro viado. Não. Só porque eu ouço diva pop e beijo homem não quer dizer que eu sou viado, não. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. E a cura gay como foi? Foi maravilhosa. Amém que ele está restaurado e curado. Cestou, pô. Você não precisa fingir que está curado para a gente. Todo mundo sabe que você ainda gosta de queimar rosca. Nós vamos ter aviso do nosso estimado presidente. Bolsonaro vai pisar aqui. Ai, gente, por favor, me mata de uma vez. Bicho, eu estou passada. Quer dizer, é caralho. Segura essa franga. Ou você prefere morrer na mão dele? Vocês todos vão se comportar. O presidente é uma honra. Eu estou aqui unicamente para fazer um teste com eles. No campo. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Quem não passar vai morrer. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Eu preciso de gente no mundo, já que todo mundo morreu. Obrigado.